Essa é a sanfona dos meus sonhos, como que eu faço para ter uma dessa? Esse foi o comentário que estava aqui na minha rede social, em uma das minhas redes sociais, né pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o Fernandinho do Acordeon, estou aí em todas as plataformas, arroba Fernandinho do Acordeon oficial, tá? E sempre estou aqui deixando dicas de sanfona, trazendo instrumentos para apresentar, e aí eu li esse comentário hoje, né? E aí o que eu tenho para falar para esse amigo? Eu não vou falar o nome dele aqui, eu acho que não é necessário, mas o que eu posso falar para você, meu amigo, olhando aqui no seu olho, tá? E serve para qualquer pessoa que sonha, que deseja ter um instrumento bom, igual esse daqui, tá? Eu, Fernandinho, quando comecei, eu comecei com uma sanfoninha 80 baixo de uma marca nacional, bonitinha, toda arrumadinha, bem, bem, como é que eu posso falar? Ajustadinha, bem revisadinha, toda revisada, mas um instrumento muito barato, né? Instrumento que hoje deve estar custando no máximo, instrumento, na época era muito barato, hoje deve custar aí uma pechincha aí. E eu fui ralando, fui correndo atrás, Deus abençoando, lutando pelos meus sonhos, e hoje, realmente, eu toco com um instrumento muito bom. Inclusive, eu tenho até dois instrumentos, tem eventos que eu vou com um instrumento mais simples, tem evento que eu vou com um instrumento melhor. Graças a muito trabalho, muita dedicação, e primeiramente, ao lado de cima, agradecer a Deus, trabalhar, ter foco, pedir a Deus que Deus vai dar para você a oportunidade de você ter um instrumento desse, tá bom, pessoal? Mas estou passando aqui também para apresentar essa beleza aqui. Ela está aqui hoje no estúdio, né? Porque um cliente pediu para ver, então eu trouxe ela para cá, deu uma olhada, gostou muito. Talvez volte para buscar, ou não, senão pode ser sua. Então, eu vou tocar alguma coisa nesse instrumento, para vocês verem o timbre desse instrumento, quem não conhece ainda, tá? A baixaria desse instrumento, pessoal, olha para isso. É incrível, é incrível, é incrível como esse instrumento é poderoso, tá? Esse instrumento já está com captação, já está com captação aqui, harmonique, está pronta, pronta para ir para o palco. Deixa eu ver o acordeão desse instrumento, como é que está. Excelente! Timbre, maravilhoso! Eu gosto muito do harmônio, tá? De qualquer instrumento, parte de voz. Vamos ver como é que está o harmônio desse aqui, ó. Nossa senhora, papai! O clarinete, será que é bom? O clarinete, será que é bom? O clarinete, será que é bom? com o violino, né? O master, né? Vamos ver o master. Pressão de fole. Nossa senhora, fora do sério, cara. Vamos ver o master. O que é que eu posso tocar no master desse instrumento? Pedacinho do Brasileirinho? Música Cara, não precisa nem continuar fazendo muito vídeo, viu? Aliás, tirando muito som aqui. É um instrumento que, pra quem conhece, sabe do que que eu estou falando, né? Comenta aí pra mim aí. Fala pra mim se esse aqui atende você aí. Se você gostaria de ter um desse aqui, igual o colega lá, que é o sonho dele. Eu vou ser sincero pra você, tá? Instrumento sanfona, cada um escolhe a sua do seu gosto. São várias marcas, vários instrumentos bons, tá? Mas eu diria pra você que esse instrumento aqui me atende a altura de qualquer trabalho, tá? Que você deseja fazer. Seja gravar em estúdio, seja fazer show na beleza dele, na construção dele, tudo é muito bacana, sabe? Isso aqui é uma piatanese, né? Chamada de super sexta, né? Ela é quarta, hein? Quarta com dupla ressonância e quinta de voz. Baixos em L, né? Ela tem aqui os baixos em L, então dá essa sonoridade Sonoridade grave, né? No baixo, né? Entendeu? Isso aqui, quando você toca aqui em cima, assim, ó. Ela treme o peito aqui, cara. Você sente ela vibrando aqui, sabe? Na caixa aqui. Eita, é bom demais. É isso aí, galera. Interessados aí, entrem em contato, façam um orçamento sem compromisso. A gente pode fazer pelo WhatsApp mesmo, tá? E quem sabe você não entra o ano já com essa beleza aí. Aquele abraço do Fernandinho do Acordeon, falando aqui da Ferri Sanfona Acordeon. Um abraço!